Olê! Que isso, Bello? Que tal, Bia? Que tal a categoria do rapaz? Ó, ó a firmeza. Olê! Descendo a escada. Cuidado! Que isso, Bello? Olhe por barato. O que é isso? Meu Deus do céu! Vai cair, Bello. Ah, Peniela. Sei que você vai morrer de ódio de mim por causa do que eu vou fazer, mas... Deixa eu não contar tudo pro Beto. A gente não vai resolver essa situação nunca. Tadeu! Olha o... Olha o ritmo. Olha o charme. Hã? Que tal! Ih! Olha, Tadeu, que barato! Ó! Ih! Um minutinho aí, parou a brincadeira. O que que você tá fazendo com o retrato da minha mãe na sua mão, Tadeu? Como é que é? O Tadeu vai contar tudo pro Beto assim na lata? Falou. Falou que vai. Tô morrendo de medo. Não pode, Pê! Não... Ah, mas não pode ser desse jeito! Por que que você não me contou isso antes? Porque não aguento mais ficar azucrinando a tua cabeça, ficar azucrinando o mundo com esse meu problema. Eu tô começando a ficar com ódio de mim mesma, Leonora. Por ser tão covarde, não conseguir enfrentar e tomar uma resolução. Se eu tivesse a coragem de chegar pro meu filho, olhar pra ele assim, cara a cara e falar, contar tudo, ia ser tão mais fácil, não ia? Pê, você sabe que eu sou a primeira a dizer pra você que vocês têm que explicar essa história pro Beto. Mas acontece que se o Tadeu não falar pro Beto direitinho e não explicar muito bem explicadinho, isso aí pode acabar em morte, hein? Pelo amor de Deus, Leonora, não fala uma coisa dessa! Eu falo sim! Eu tô com muito medo do que possa acontecer! Mãe, o que foi verdadeir disso da Diana? Ai, mãe, me conta pra nós! Eu não posso. Me pediram pra não revelar a ninguém. Mas eles disseram que a Diana não me pode casar com o Tavino. Nem com o Tavito, nem com ninguém. Nossa, coitadinha da Diana! Que sina, hein? Mãe! Ganhei, mãe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mãe! Mãe! Ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei o prêmio! A loteria, mãe! Agora vai dar pra comprar a casa de fruta pra senhora! Mãe, eu ganhei! Eu ganhei o prêmio! O bilhete premiado! Eu não acredito, aparício. Não acredita de teimoso. Não sei se é espírito ou se é alucinação da minha cabeça. Mas que a Teodora tá aí sentada na cadeira da presidência, ela está. Mas você tá maluco de verdade, não, aparício? Pode ser. Mas que ela tá aí, tá. Muito bem. Então, vamos ser práticos e objetivos. Quando o espírito volta do outro mundo, é porque deve ter alguma razão. Não te parece? Parece. Claro que tem. Ela tá dizendo que tem. Ah, sim. Bom, se ela tá dizendo que tem, pergunta pra ela qual é a razão. Teodora, o Ricardo quer saber por que razão você voltou. Eu já ouvi, Varela. Não sou súbita. Desculpe. Desculpe. Detesto quando você pede desculpa. Aliás, sempre detestei. Teodora, essa discussão não vai levar a nada como sempre. Então, nos diga por que razão você voltou de lá, 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 não sei onde. Parício. Parício, você tá querendo brincar comigo? Ou quer deixar maluco eu? Que nada. Tu agora tá aí. Por que que você voltou? Porque eu vou te levar comigo, Varela. O quê? O que foi, aparício? O que foi? Eu vim te buscar, Varela. E não adianta fugir de mim, porque o teu destino é atrasado. É, cara. M state-en. M state-en. O que é isso? O que é isso? Pensa-me, o que é isso? Quem é que era bom daí?